Oi, galera, como vai? Eu recebi várias vezes a pergunta por que eu aprendi português, né? A pergunta por que você aprendeu português mesmo? E nesse vídeo eu quero dar algumas razões por que eu me apaixonei pela língua portuguesa e por que eu decidi aprender mais depois que eu aprendi os básicos, né? Meu nome é Daniel Ezer, você não vai querer aprender mais sobre idiomas, culturas e experiências interculturais Inscreva-se no canal e eu também vou deixar aqui as minhas redes sociais caso você queira me seguir numa delas Bom, eu já aprendi inglês na escola, né? E espanhol durante o meu primeiro curso de turismo e sempre tive interesse de aprender novas línguas, né? Eu também aprendi um pouco de francês, de italiano, até de hindi, né? Uma língua da índia mas eu nunca desenvolvi tanta paixão, digamos, por uma língua como a língua portuguesa Então eu vou falar cinco razões por que eu aprendi português A primeira razão por que eu aprendi português foi porque eu quis interagir com o povo brasileiro, né? Primeiramente, quando eu fui pela primeira vez ao Brasil, eu decidi de fazer um curso lá em Belo Horizonte E na época eu já sabia falar espanhol, mas eu só aprendi um pouco de português online antes de ir ao Brasil pela primeira vez Mas quando eu decidi que vou visitar o Brasil, né? Eu não quis apenas fazer visitar como turista, mas também combinar com aprender alguma nova coisa E combinar essa visita com uma aprendizagem e o que tem melhor do que fazer um curso de português, né? Eu, pessoalmente, sempre achei essencial de aprender ou pelo menos saber os básicos da língua do país que você visita, né? E claro, pelo longo prazo, eu também quis comunicar melhor com os brasileiros Isso que me leva para a próxima razão por que eu aprendi português, né? Eu não quis falar portuñol, como falei, né? Eu já sabia falar espanhol, mas eu quis aprender português sabendo que no Brasil se fala português E, obviamente, não é a mesma língua e muitos nem sabem que se fala português no Brasil, né? Muitos pensam que na América Latina ou América do Sul inteira se fala espanhol Mas como eu achei que falta de respeito, né? Se eu falar em português foi claro para mim aprender pelo menos os básicos do português Eu ainda tenho o meu livro do meu curso que fiz lá em Belo Horizonte, né? Como os básicos Esse foi o livro que eu usei lá no... na Luciana, lá na idiomas E, sim, eu fiz esse curso intensivo por um mês e ainda eu gostei desse livro E ainda tem algumas coisas, né? Eu comecei bem falando os básicos, né? Aqui eu fiz até uma nota que algo é igual ou similares ao espanhol, né? O que mais? Temos aqui... Ah, sim, legal, né? Aqui eu naves os significados das estrelas É, principalmente isso que é como eu comecei lá, fazer o curso lá em Minas Gerais Falar o horário, né? Assim como eu sei Esse livrinho aqui foi o início da minha aprendizagem de português O próximo motivo por que eu aprendi português, ou seja, português brasileiro é o som do português do Brasil, principalmente Ou seja, né? O português brasileiro parece muito bonito, quase cantado, né? E eu comecei a gostar desde o primeiro momento que eu vi E isso eu percebi mais e mais quando eu voltei a estudar mais espanhol E quando eu estudei português de Portugal, né? As aulas que tive aqui na faculdade foram principalmente português de Portugal E daí eu sabia mais valorizar o som do português brasileiro A quarta razão por que eu aprendi português brasileiro é que para poder me comunicar E isso eu percebi depois, na verdade, que posso me tecnicamente comunicar com mais que 240 milhões de pessoas, né? E isso é uma coisa que talvez não é tão óbvia, mas falar português, né? Abre mais portas e afinal, tecnicamente, posso me comunicar com 240 milhões de pessoas no mundo inteiro E eu aprendi português principalmente no Brasil, né? E até 2017 eu nunca visitei outro país que fala português fora do Brasil Mas quando eu fui para Portugal em 2017, né? Eu consegui me comunicar lá e fazer minhas provas e trabalhos em português, né? Então eu já usava fora do Brasil e o português estava já bem útil lá É Portugal mesmo que tem diferenças, claro E talvez eu vou fazer um vídeo sobre as diferenças ou tentar falar português de Portugal num outro vídeo, né? Se você gostar, se você tiver interesse, né? Deixe nos comentários Mas enfim, né? Então fora da caixa não se serve no Brasil, obviamente, né? E a última e quinta razão por que eu aprendi português é que pensar ou eu quis aprender um idioma fora da caixa, né? E principalmente não todo mundo fala português, obviamente, né? Não é tão comum como o inglês ou o espanhol, né? E a maioria aqui principalmente aprende inglês e depois talvez espanhol, francês também vou dizer porque é um vizinho Mas poucos aprendem português Mas eu vejo que muitas pessoas e mais e mais pessoas e também graças a YouTube e, né? Para essa comunicação internacional, muitas e mais pessoas se interessam pelo português e eu acho isso fantástico Bom, quais línguas você fala e quais eram ou são as razões por que você está aprendendo essas línguas? Deixe nos comentários, eu fico curioso Então espero que tenham gostado, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares E não esqueça de inscrever, também no canal e nos vemos no próximo vídeo Tchau